Isso é verdade? Você aceitou o pedido de casamento dele? É verdade, sim, Edu. Eu vou me casar com o Pedro. Você não ama esse cara. Para que eu saiba, quem casa sem amor aqui é você, clorofila boy. Eu não tenho que te dar nenhuma satisfação, Edu. Você sabe muito bem que eu tô te falando a verdade. Você não ama esse cara. E eu tenho obrigação de te dizer que você vai estar fazendo a maior besteira da sua vida. Olha aqui, eu não lhe dou o direito. Eu continuo te amando do mesmo jeito. E tenho certeza que você continua me amando também. Fala a verdade pra mim. Você não me ama? Mas é muito folgado mesmo. Pá, Edu. Olha que eu não admito que você se intrometa desse jeito na minha vida. Você não admite o que sente por mim. E não admite porque tem medo. Porque vai continuar se escondendo da vida. Eu tô perdendo a paciência. Tá tranquilo, tá tudo certo. Eu também já perdi a minha paciência. Eu cansei, cansei de sempre levar a culpa. De ser chamado de indeciso, de instável. Por que você tá se casando com ele? É porque eu te desafiei? Ou é porque você tá querendo dar um jeito prático na sua vida? É. 31 anos, né? Tá achando tarde. Talvez não valha a pena mais me esperar. Agora se for por isso, não faça isso. Não se case. Porque certamente você vai olhar pra trás e vai se arrepender. E aí sim, vai ser tarde demais. Olha só, esse papo tá me deixando nervoso. Vai curtir essa dor de cotovelo lá com a tua esposa? Deixa a minha mulher em paz. Ela ainda não é tua mulher. Você tá se casando com ele por medo de tudo que não deu certo na sua vida até hoje. Meu irmão, será que você não se toca? Você perdeu o cara? Perdi. Você tem certeza que eu perdi? Será que quando você estiver sozinho com ela mais tarde, você vai ter coragem de olhar nos olhos dela e perguntar se ela não me ama? E você? Vai ter coragem de falar a verdade ou vai continuar mentindo? O que eu vou falar ou deixar de falar pro Pedro é problema meu, Edu. Agora se dá licença. A única coisa que eu não perdono um homem é mentira. Você já mentiu alguma vez pra mim? Não, pelo amor de Deus, ó. Eu uma vez eu tava assim, tava rezando pra minha senhora Judinha, tava conversando com ela assim e tava falando que eu tava muito magoado, assim, tava sentindo um sentimento ruim que eu tinha contado a mentirinha. Uma mentirinha besta, essas mentirinhas assim que não fazem mal nem pra formiga. Aí me veio um pensamento na cabeça, assim, eu fiquei pensando assim, meu Deus, nessa vida aqui, de vez em quando a gente conta uma mentirinha assim, mas essas mentiras aqui não é mentira, sabe como é? Não. Não sei como é, mentira é mentira. Mas todo mundo, assim, até você de vez em quando contou essas mentirinhas bestas que não fazem mal a ninguém, sabe? E se um dia, eu tô falando assim, se, mas se um dia eu mentir pra você, aí vai ser uma mentirinha dessas bestas que não tem a bala, assim, mentira santa. Mentira que tem mulher do meio não é santa. Não, mas pelo amor de Deus, não tem nada disso não. Olha, eu sou fiel, pelo amor de Deus, mulher pra mim é só você. Aqui, ó, Nélio, deixa eu falar uma coisa pra você. Presta bem atenção. Homem que mente pra mim não vale o chão que pisa. O último que fez isso eu expulsei daqui a vassouradas, expulsei da minha vida, sabe? E era bem o pai do Matheus. Vivia inventando coisas, sumia, sabe? Vinha com desculpa esfarrapada, cada uma mais esfarrapada que a outra. Ah, eu tava aí conversando com o fornecedor. O fornecedor é uma mocinha que tinha 20 anos com quem ele se deitava. Portanto, se você tem alguma coisa pra contar, você fala logo, por favor, porque eu detesto ser enganada. Eu não tenho nada pra contar, não, porque eu não tô escondendo nada, não. Nada que tenha mulher, não. Tem certeza? E agora? Você acredita em mim? Acredito. Mas se você mentir pra mim, você já sabe, né? Espera aí, garoto. Você move uma guerrinha particular contra mim desde quando eu comecei a namorar a sua mãe. Cara, isso que você acha. Mas eu não quero bater boca com você. Porque realmente o que eu quero é o contrário. Eu quero ficar na paz com você, pra que minha mãe também fique na paz. E possa se recuperar dessa doença que ela pegou. Nossa, que menino bonzinho, parece até um santo. Olha, eu tô fazendo isso pela minha mãe. E aí, você topa? Pode ser, não sei. Mas se for pra valer, você vai ter que pedir pinico pra mim. Agradecer mil vezes por tudo que eu fizer, principalmente na frente da sua mãe. E se eu der uma ordem pra você, você não pode discutir. Ih, cara, já tá abusando, hein? Ok, eu só tô querendo te testar.